Todas essas questões da vacina, porque o conteúdo das conversas do celular de Luiz Paulo Dominguete, que se apresentou como representante da Davat e denunciou um suposto pedido de propina, então, do Ministério da Saúde durante a negociação da vacina da AstraZeneca, vai se tornar público, tudinho. A Raquel Vargas tem os detalhes pra gente. Raquel, boa noite, bem-vinda. É isso, essa quebra foi pedida, é importante a gente pontuar, pelo senador Rogério Carvalho, né Raquel? É isso mesmo, Monalisa. Boa noite pra você e a todos. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, atendeu a esse pedido. É uma questão de ordem levantada pelo senador Rogério Carvalho, alegando que o conteúdo que está ali no celular de Dominguete deveria se tornar público. Por quê? O próprio cabo da Polícia Militar disse à CPI que estava disponibilizando o celular dele e que queria colaborar nessa questão da vacina. Então, ele levanta esse argumento ao presidente da CPI, que concorda. Vamos lembrar que todo esse conteúdo, ele foi apreendido na semana que vem, o celular dele foi retido ali no determinado momento da comissão, ele prestava depoimento aos senadores. Ele, inclusive, levou horas para que esse conteúdo fosse copiado. E o pedido de Rogério Carvalho é especialmente entre as mensagens, entre as trocas de mensagens, entre Dominguete e o CEO da Davat, Cristiano Carvalho. Então, em relação a essas trocas de mensagens, que até então tudo estava sob sigilo. Quem coletou essas informações foi a Polícia Legislativa, que repassou para a CPI, para a Secretaria da CPI, tudo lacradinho, ali sob sigilo. Rogério Carvalho percebeu isso, então pediu essa quebra desse sigilo. A partir de agora, as informações vão se tornar públicas. Importante, né? A gente vai ficar de olho a partir de então, já que Dominguete disse que não tinha nada a esconder e que, pelo contrário, poderia provar os fatos que ele estava levando ali para os senadores na CPI. Monalisa. Exato. Muito obrigada, Raquel. Ai, ai, ai. O que tem esse celular, então, do cabo da Polícia Militar de Alfenas, em Minas Gerais, que tinha, então, articulação para representar e vender, e alguém acreditar que ele poderia vender 400 milhões de doses da AstraZeneca. Muito obrigada, Raquel. Isso ilegal é querer distorcer os fatos. Continuamos no noticiário da CPI. O conteúdo do celular de Luiz Paulo Dominguete, o cabo da PM de Minas, que se apresentou como representante da empresa da VAT, e ele é que denunciou um suposto pedido de propina por parte do Ministério da Saúde. Ele, esse sigilo vai se tornar público, o sigilo do cabo da PM de Minas. Vamos agora, então, ao vivo com Bárbara Baião, para mais informações. Bárbara, boa noite. Oi, William. Boa noite a você e a todos. Essa decisão do presidente da CPI, Omar Agis, atendeu a um pedido do senador Rogério Carvalho, petista que é senador suplente dessa comissão, e que alegou que essa publicidade das conversas podem ajudar a esclarecer essas acusações trazidas pelo representante comercial, que também é PM, de que o então diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde teria cobrado propina pela aquisição de doses da AstraZeneca. A questão é que a CPI hoje, técnicos da comissão, passaram o dia tentando dar publicidade a essas conversas. São mais de 900 diálogos, e até aqui, senadores que acompanham aí a troca dessas conversas saíram um pouco esperançosas em relação ao material um pouco mais conclusivo sobre essas provas, e apostam mesmo no depoimento esperado de amanhã, que é de Roberto Dias. Carol e William. Obrigada, Bárbara. Vamos falar então do depoimento de hoje.